Olá, meus amigos do Audiovisual, tudo bom? Eu sou o Eduardo Matos. E o Samuel. Esse aqui é o Samuel, meu assistente de hoje. E hoje vamos fazer o unboxing da Canon RP, IOS, né? RP. E também aqui do adaptador Viltrox EF-R2, tá? Aproveitando, a gente já quer pedir pra você curtir esse vídeo, compartilhar. E o que mais, Samuel? Deixa o like. Isso aí, deixa o like aqui no vídeo. Então vamos abrir, vamos começar abrindo essa caixa menor? Vamos, aí depois a gente vai ver essa. Isso, pra gente não tampar o Samuel. A propósito, nós compramos esse produto aqui na Delta Pro Video. Tá aqui a logomarca deles, vou colocar o contato da Delta aqui também, pra que vocês possam comprar uma loja completa com diversos produtos pra vocês, tá? Não deixem de acompanhar também o Instagram da Delta. E o Instagram da Artbeats, não é verdade, Samuel? Sim. Então é muito importante você nos seguir pra ficar sabendo das novidades. Nós fizemos recentemente unboxing do Aten Mini X-Treaming, da Black Magic. Assista lá também, você vai gostar. Então vamos abrir essa aqui. Hoje o Samuel é o assistente voluntário. Esse aqui é o adaptador pra colocar as lentes padrão Canon EF, EFS, para o mount aqui, ó, RF. Então esse aqui é o adaptador. Agora nós vamos abrir aqui, unboxing da Canon EOS RP. Agora aqui vem alguns papéis de garantia do produto, de imagem da Canon. Um manualzinho, que é importante. Eu recomendo sempre que vocês leiam o manual, tá? Esse manual, ele tem espanhol, francês e inglês. Deixa eu ver. Então já facilita, pode segurar. Vem aqui uma bateria. Esse modelo é o modelo LP E17. Vem um carregador de bateria, uma alça de pescoço. Uma alça de pescoço? Isso, pra aqui, ó, pra prender a câmera aqui no pescocinho e ela não cair. E agora aqui, a câmera Canon EOS RP. Aqui está a câmera, que bonita. É relaxante abrir o produto? Uhum. Ela é um pouquinho menor. Eu tô vindo da área da Nikon, já tive três câmeras da Nikon e decidi agora partir pra Canon pra ter uma experiência nova, aprender novos equipamentos, né? Já utilizei a 6D, já usei a 5D, algumas outras de formato APS-C da Canon, mas nunca tive pra uso meu. É uma câmera mirrorless, uma câmera que tem, né, o visor aqui, ele movimenta, facilita bastante o nosso uso. Pra quando a gente tiver... É, o visor, olha, ele vira, movimenta todinho. Eu tô até de drone. Parece de drone? Então aqui, ligar e desligar. Ela tá sem bateria, né, claro. Colocar vermelho com vermelho. Perfeito, aqui ó. Aqui está a câmera Canon EOS RP com adaptador de mount da Viltrox, o modelo EF-R2. A propósito, vamos pedir o pessoal, Samuel, pra colocar nos comentários se eles querem que a gente faça um review com fotos e vídeos dessa câmera. E coloca nos comentários embaixo se vocês querem que a gente faça o review dessa câmera. Hoje é só unboxing, não vou entrar em muitos detalhes da câmera. Tem uma pegada legal, é uma câmera mais leve do que a Nikon que eu utilizava. Então pode segurar aqui, meu assistente. Olha, vai novinho. Aqui já tem que ir treinando, né, pessoal? Pra ele aprender a ser fotógrafo. Olha, ele já sabe muito bem. Já tem. Aí tem que olhar. Isso! Muito bom, Samuel. Papai ficou até orgulhoso de ver você manuseando a câmera assim. E depois a gente pode levar em um zoológico. Podemos levar no zoológico, fazer fotos de pessoas, não é verdade? Vai ficar muito legal. Então, pessoal, um outro detalhe. Nós adquirimos esse produto lá na Delta Pro Vídeo. Aqui é a logomarca deles. Recomendo a vocês que entrem aqui no Instagram da Delta Pro Vídeo. Acessem lá pra ver a linha de produtos deles. E eu tenho certeza que eles vão fazer uma condição muito especial pra vocês. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau!